Se você quer otimizar o espaço da sua sala e deixar a decoração ainda mais moderna, o rack suspenso pode dar super certo pra você, tá? Esse tipo de rack casa perfeitamente com os painéis de TV ou até mesmo com a TV fixada diretamente na parede e deixa o ambiente mais organizado, com mais leveza e com um toque clean que é super chique. São vários os modelos que você pode usar e eu vim aqui pra te ajudar nas inspirações e também facilitar na hora de você escolher o seu rack. Já curte o vídeo, se inscreve no canal e se você quiser continuar acompanhando aqui o nosso trabalho, também ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação nova, tá? Rack suspensos é uma ótima decoração para quem busca algo mais bonito e funcional ao mesmo tempo. Sendo mais moderno, ele é um perfeito substituto das estantes e prateleiras valorizando ainda mais o espaço. Pode ser achado em diferentes tamanhos e formas no mercado de móveis. É ideal para quem deseja redecorar a sala de estar ou quarto. É uma excelente opção para esconder a afiação da TV, deixando o visual mais clean. Deixa o local mais bonito e organizado em salas grandes ou pequenas, com os mais variados tipos de decoração. Podem ser encontrados em madeira maciça, MDF, espelhados, coloridos, com gavetas ou nichos para separar tudo. A escolha depende do tamanho disponível da loja, mas antes de comprar tenha certeza que vai dar no local onde você deseja colocar. Deixar o chão à mostra traz uma sensação da sala mais espaçosa com o rack. O tamanho do rack pode muito mudar a visão da sala com os mais curtos dando uma impressão de sala menor e os maiores com impressão de sala bem maior do que parece. Você pode dar uma decoração mais simples e minimalista a ele dando um bom resultado. Ou pode apostar em mais detalhes decorativos para trazer um pouco de tudo ao seu rack, imprimindo assim a sua personalidade nele. Podem parecer distantes, mas tapetes e racks suspensos, quando combinados, trazem um toque bem mais chique ao ambiente. São ótimos aliados de uma faxina na casa, evitando assim a poeira acumulada debaixo dele como estantes e prateleiras faziam. Racks e suspensos são queridos por qualquer pessoa que goste de uma boa decoração da casa. Por ser um móvel suspenso, ele coloca as decorações em maior evidência, dando mais ênfase. Outro benefício que o rack traz é o de dar mais destaque à sua parede, pois ela aparece bem mais do que com as estantes. Antes de comprar o rack, certifique-se que sua parede pode ser furada com segurança e se ela aguenta o peso. Em drywalls, por outro exemplo, não seria possível a instalação do rack, pois são paredes mais finas e que não podem suportar serem furadas e nem aguentar o peso do móvel. O rack deve estar na altura correta para não deixar a decoração desvalorizada e causar estranhamentos. A altura deve ser usada para facilitar a decoração, promovendo assim o conforto do ambiente. Racks com cores mais escuras trazem um toque mais chique à decoração. Já os racks brancos trazem um visual mais clean à sua decoração. Luzes acopladas no rack podem ajudar a dar destaque na sua decoração. Um rack com luz acoplada dá um visual e tanto para o seu quarto, fazendo ele ficar mais chique. Podem ser ótimos decorativos para noites de filme. Use ao seu favor. Você pode apostar em um tipo de madeira que simula a mármore para combinar com a pedra da sua casa e dar um visual uniforme à sua decoração. Madeira combina com tudo. Se ficar na dúvida em como escolher o seu rack, aposte no que tem aspecto de madeira. Racks podem ter prateleiras e gavetas para aumentar as suas opções de decoração sem deixar de ser extremamente prático. Independente do que você deseja fazer no rack, uma hora essas gavetas serão úteis, cedo ou tarde. Racks com gavetas são excelentes para salas que têm objetos para serem guardados, como revistas, DVDs, CDs e outras coisas assim. Plantas sempre dão um toque natural à decoração, harmonizam muito bem com o amadeirado de certos racks. As gavetas ajudam muito na decoração do ambiente, sumando um rack branco para deixar tudo mais clean. Os retratos são bons decorativos para usar no rack, dando personalidade ao móvel. A melhor coisa para se manter em um rack são aparelhos eletrônicos que possam ser instalados na sua TV. O efeito do rack na sala deixa tudo mais moderno e bonito de se ver. Em racks pequenos preze sempre pelo necessário, mantendo apenas o que pode ser útil de ser mantido lá, controles, modems e outros ou coisas parecidas. Você pode juntar o seu rack contra a peça da casa, gerando um resultado interessante de se ver. Você pode investir em um rack sob medida feito para você para combinar com a outra peça da casa, como este exemplo. Racks pode ser uma excelente adição para quartos de casais também, deixando a casa ainda mais combinando em aspectos.